Olá amigos, tudo bem com vocês? Oi Eliana, sejam todos bem-vindos de volta aqui na nossa cozinha, Cozinha do Mineiro. E hoje vamos fazer uma rodadinha de salsicha. É uma delícia e muito fácil de fazer. Então, bora comigo para a receita. Pessoal, para a gente estar fazendo o nosso enroladinho de salsicha hoje, eu vou estar precisando aqui, eu vou estar usando a quantidade de seis salsichas, tá bom? Se você quiser fazer mais, pode fazer. Eu vou estar fazendo seis, a quantidade de seis. E também vou estar usando o pão puma, a quantidade de seis também. Eu já tirei toda a rodadinha dele, tá vendo? E tem seis também aqui. Vou estar precisando de três ovos, que a gente vai estar passando no ovo, né? É a farinha de rosca, tá bom? Você pode usar a quantidade que você quiser, não tem a quantidade dela. E eu tenho aqui o queijo parmesão ralado. Então, aí eu vou estar colocando no meio da farinha de rosca, né? Para ficar aquele queijinho grudadinho na bordinha da nossa salsicha, tá bom? Se você não quiser colocar, não precisa. E vou estar usando uma xicrinha de leite, que eu vou estar colocando no ovo, depois que eu bater ele, para ajudar a aumentar, né? E para ficar melhor também, para poder enrolar lá dentro o enroladinho. Se você quiser colocar água também, pode no lugar do leite, não tem problema, tá certo? E a pimenta do reino e o sal é a gosto. Se você quiser colocar a pimenta do reino, pode. Se não quiser, não tem problema. O sal é que eu já vou temperar no ovo, né? Para ficar temperadinho, tá certo? E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou tirar isso daqui. Depois eu tempero a nossa farinha de rosca, aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer para a gente estar passando na farinha de rosca, tá bom? Vou deixar a salsicha aqui do lado. Esse pãozinho eu vou colocar aqui também. E agora, a gente vai pegar um pãozinho e com o rolinho a gente vai abrir a massa. Tá bom, ó? Abre a laça assim. Não aperta muito, porque o pão-puma é sensível, né, Eliana? É isso mesmo. É, Eliana, bem sensível. Aí você vai abrindo e você vai pegando a salsicha e vai olhando se já está do tamanho, ó. Tá vendo? Esse já está bom. Vou dar só uma viradinha aqui nele. Olha só. Aí a gente faz assim. E eu vou enrolar desta forma assim, ó. Porque aí fica mais enroladinho também, tá certo? E olha só. E a salsicha vai ficar com as bordinhas por fora. Aí ela vai dar aquela fritadinha na salsicha e vai ficar bonitinha ainda, tá bom? Olha só. E agora eu vou fazer mais uma aqui para vocês verem. Com o rolo você abre a massa. E depois você enrola com a salsicha de novo. Olha. Vou abrir um pouquinho aqui. E vou pegar a outra salsicha. E vamos enrolar. Aí pessoal. Eu vou terminar de fazer isso daqui com toda a salsicha que está aqui. Aí daqui a pouquinho que eu terminando, aí eu volto aqui. E eu vou mostrar para vocês o segundo passo que é para estar passando ela na farinha de rosca, tá bom? Até daqui a pouquinho. Terminei de enrolar toda a nossa salsicha. E agora eu vou mostrar o segundo passo para vocês aqui. Que é nós passando ele no ombro e na farinha de rosca, tá bom? Primeiro pessoal. Vou pegar um pouco desse queijo ralado aqui. Queijo parmesão. Vou colocar um tanto aqui dentro da farinha de rosca. Não vou colocar muito. Olha só. E agora eu vou dar uma misturadinha nela aqui. Para o queijo também ficar no dadinho, né? Nosso enroladinho ali. Olha só como que ficou. Se você não quiser colocar não tem problema, não precisa, tá bom? Aí pronto. Bem misturadinho. E agora o ovo. Eu vou adicionar um pouquinho de sal, né? Eu vou temperar ele com um pouquinho de sal aqui. E vou colocar também uma pitadinha de pimenta do reino. Se você quiser colocar outro tempero aí no lugar da pimenta do reino, pode. Não vou colocar muito. Tá bom? E agora vamos dar uma misturadinha nela primeiro aqui. Misturem bem. Olha só. E agora eu vou adicionar aqui esse pouquinho de leite. Para dar uma mentadinha melhor ainda. E ficar também melhor para enrolar. Se você quiser estar usando água no lugar do leite, pode também. Misturem bem mesmo. Olha só. Pessoal, aproveitando aqui. Você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito. Aproveite aí para se inscrever. Toda semana a gente está postando receitas novas, tá bom? Então ative também o segundo de notificações, né? Porque toda vez que a gente postar uma receitinha nova aqui, você é notificado aí no seu celular. Tá certo? E deixa aquele joinha para a gente também no final desse vídeo. Tá bom? E não esqueça pessoal, confere aí as outras receitas da gente aqui no canal. Está muito, muito bom as nossas receitas, viu? Vamos dar uma olhadinha lá na nossa playlist, né? Que a gente tem. E eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link de algumas receitinhas para você estar dando uma olhadinha lá. Tá certo? E agora pessoal, olha só. Já fiz isso, né? E eu vou pegar agora um enroladinho aqui, que já está pronto. Vou passar aqui no ovo. Vamos colocar aqui no ovo. Misture bem, olha só. Passe aqui no ovo. E tirem ele daqui agora. Vamos passar na farinha. Olha só. Tá vendo? Fica uma delícia esse enroladinho aqui, ó. Se você quiser passar duas vezes no ovo e na farinha, pode. Tá certo? Tira um pouquinho do excesso do queijo. E agora, pessoal, eu vou terminar de fazer o ovo com o restante também, o mesmo processo. E volto e mostro para vocês o restante aí a gente fritando ele, tá bom? Até daqui a pouquinho. Pessoal, o primeiro que já está pronto, olha só. Ficou bem douradinho. Vou tirar ele daqui agora. Deixar ele escorrendo aqui no meu outro pratinho. E eu vou fazer o mesmo processo agora, pessoal, com todo o resto aqui. Aí depois que eu terminar de fritar todos eles aqui, eu vou voltar e mostrar para vocês eles fritinho, tá bom? Então, eu vou sair daqui a pouquinho. Bom, voltei aqui, já terminei de fritar todo o nosso enroladinho e ficou uma delícia, pessoal. O cheirinho tá muito, muito bom, muito gostoso. E olha só como que ficou aqui. Vou pedir para a Eliana chegar mais pertinho e para vocês verem. Olha só, pessoal. Que lindo, hein? Tá dando água na boca já, hein? Com uma pimentinha, né Eliana? Hum, muito bom. Uma delícia. Eu adoro pimenta. Pessoal, olha só como que ficou. Olha. E isso tá uma delícia. Eu vou pegar a faquinha aqui e vou partir uma para vocês verem. Olha só, hein, pessoal? Olha. Olha só isso, hein? A massa, essa massa do pão puma, ela fica muito, muito crocante. Ela fica muito boa, ó. Crocante, então é uma delícia essa massa aqui. É uma receitinha que ela é rápida para você fazer, né? Não vai tomar muito o seu tempo. E é um salgado que é uma delícia, né? Todo mundo gosta disso aqui. Na sua casa aí, você vai fazer direto esse salgadinho para a sua família aí, tá certo? A criançada adora, né? Adora. Nossa, a criançada adora isso aí. É, pessoal, e agora chegou aquela hora boa que eu adoro. É a hora de experimentar. E eu vou experimentar uma aqui, tá bom? E hoje eu vou pegar a minha pimentinha aqui e vou chorar a pimenta estranha aqui, pessoal. Olha só que delícia. Olha. Vamos ver, né, como que tá. Hum. Pessoal, não é porque eu sou mineiro não, mas eu vou trembão, né? Hum. Hum, é delícia. Aprovado? Tá aprovado, né? Podem fazer na casa de vocês e vocês vão adorar esse salgadinho. Enquanto a Eliana filma aí, eu vou terminar o restinho aqui. Hum. Pessoal, então é isso daí. Foi uma receitinha fácil pra fazer, né? Não é uma receita demorada. Acho que a gente já tá pronta, né? Só finalizar ela, né? Porque aí você vai usar o pom-pum, né? E fica muito bom. Fica muito gostoso. Você vai gostar de fazer essa receita aí, tá certo? Você que assistiu a gente e não é inscrito, se inscreva no canal. Toda semana a gente tá gostando receitas novas. Então ativa o sininho e todas as receitas que a gente fizer, você recebe aí na sua casa, tá bom? E deixe também o joinha pra gente aí, tá certo? E uma receitinha fácil de fazer, rápida, feita com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima receita, né? Se Deus quiser, tá certo? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.